Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox, no canal trazendo aqui mais um vídeo de atualizações de GIN, ligue aí, liga do ginásio aí, um jogo surpreendente, muito bom, muito top, já estamos no update 4, né gente, um jogo que não atualizava, que veio muitas novidades que eu vou estar trazendo aí, não só os códigos, mas sim tudo sobre essa update, novo GIN, RIDE, que é no caso nova, vamos dizer, nova academia, ou ele chama ginásio, né, mas esse update 4 é incrível, um update sensacional com nova gin, red gin, novo GA7, no caso, aqui no caso é o novo ginásio 7, novo Boulder Alter 3, novo Power Ups 4, novas aulas, novas poses, o pre-grade, tudo de novas, o pre-grade e trade sistema, full balance, big fix, full balance, revoke, bug fix, adicionado novos códigos e muito mais, então adicionado novos códigos, check-in discord, e vou trazer novos códigos, mais todos os códigos e tudo mais aí pra vocês, então, o novo ginásio foi simplesmente esse ginásio, o RIDE GIN, né, eu estou no ginásio, gente, pra vocês terem noção, ó, complete ter diamante, eu tô no ginásio 4, 1, 2, 3, 4, por quê, gente? Uma dica que eu dou pra vocês, surpreendente, antes de trazer os códigos, eu estou com 2,7 trilhões, 2,7, 2,8 trilhões aí de força, por quê? Porque simplesmente, gente, a dica que eu faço é o seguinte, sempre quando você não puder, ah, Marcos, eu não posso estar jogando, você simplesmente vem aqui, resistência, eu tô com 1,47 bilhões de resistência, isso ajuda demais, eu vou estar colocando e sempre farmando, ó, ó, a velocidade, claro, eu deixo aqui no autoclique e saio, quando eu volto, ainda não tem acabado minha, vamos dizer, minha estamina ou minha energia, minha resistência, beleza? Então, é simples, é fácil, depois é só vocês fazerem o quê? É só ir aqui, ah, você quer fazer o quê? Vamos em status, aqui diz a missão, a missão diz, recompensa diárias, missões semanais, tá vendo, ó, bíceps, é, é, tríceps, e aí, ó, aqui, tá vendo, 3, use power ups, que no caso, é, os tipo, vamos dizer, os boosts, então, é, pra quem não usa game pass, é muito chato, gente, por quê? Porque, tá vendo a pasta daqui, é muito difícil aí, de você tá ficando forte aí no jogo, então, pra quem não usa game pass, é muito chato aí, beleza? É, muito chato você tá formando, mas, eu não tenho jeito, como eu não tenho robux, eu pego e fico formando, porque é o jeito, galerinha, cadê? Cliquei aceitar e não foi? Meu Deus, então, vamos correndo aqui, vamos pra sala, né, rapidão, corre, marco, será que dá tempo? Salão, pronto, e aí, eu preciso de fazer da missão, joga competição, 21, é, de 50, então, eu preciso de 50 vezes, essa missão, não precisa ganhar, é só fazer, competição escolar, começando, eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouquinho, todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando, então, a dica importante, primeiramente, ó, tô no rank Paragon, então, primeiramente, vocês têm que fazer, ó, aperta espaço, já tô ficando forte nesse mundo, ó, a pose, então, pra você ficar com a pose muito forte, bora lá, o Marco Drummond, e aí, às vezes, quando eu tô com bastante, quando eu tô, galerinha, bastante com muito energia, com muita estamina, aí, eu pego e farmo, tipo, ah, vou formar num, num, é, formar as costas, vou formar a perna, vou formar outra coisa, tipo, é, e vai sucessivamente, e aí, eu falando isso, praticamente, eu faço minhas missões, compro novos, é, novos corpo, né, novos corpo oral, e aí, vai sucessivamente, então, como eu digo, sem gameplays, é difícil, mas, com gameplays, é muito fácil, e muito rápido, e você conseguir zerar o jogo, então, esse novo squad vai te ajudar demais, pra vocês, querem, querem jogo desse jogo, é, querem vídeo mais desse jogo aí, incrível, G League, Liga do Ginásio, comenta aí nos comentários, pra me estar trazendo mais vídeo, só pra vocês, corre, 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 Marco Drummond, corre, 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 será que vai, aperta, 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 espaço, passo, 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 então, com a 3, 2, 1, e fui, pronto, e eu ganhei praticamente 4,8k de dinheiro, quer ver, ó, primeiro, porque só tinha eu, ó, 8,6 e uma creatina, então, aqui, é bom você estar fazendo aí, 92.92, aqui, gente, ó, no meu status, como eu falei pra vocês, ó, 100, a resistência 100, ABS 100, perna 100, é, bíceps 100, voltar 100, é, é, até braço 100, bezerros 64, e ombros tríceps, isso aí é muito fácil, então, aqui, eu vou aqui, vamos procurar o bezerros, cadê, voltar, ombros, 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 mas falando nisso, gente, já vamos colocar os códigos logo, vamos ativar os códigos, isso ajuda demais, e vocês a tá usando, beleza? Então, vamos fechar aqui, ok, partiu códigos, a partir de agora. Código incrível, código sensacional, e esse código vai te dar 2, 2 chakras, ration, essas chakras, ration, deixa eu ver pra que serve, te dar 10 minutos, é, muscler, grouch, e mais bomba, então, é pra você estar usando 10 minutos cada um, então, colocou o código, é, eita, vamos clicar aqui, hide, eita, usei as duas sem querer, mas, porque quando eu uso, simplesmente, o autoclique, vai, hide, food, hide, food, é o código, então, vocês tem que estar, simplesmente, aqui, aqui, diz o que? Tríceps, vamos fazer, e o braço dianteiro, status, é, sempre recomendo, carregar o automático, pra vocês estar, sempre fazendo, tá vendo, ó, os bilhões, e aí, vai enchendo a coisa de cima, também, pra, atacar mais, fazer mais rápido, então, o tríceps, será que o ombros tem que fazer também, tríceps, e bezerro, o bezerro é muito fácil, bezerro tem um de 70%, então, bezerro é muito fácil fazer, agora, os ombros, tem que fazer também, os ombros, tem que achar o local específico, que você está fazendo, mas, como eu disse, com, sua energia boa, com sua energia ótima, você vai conseguir chegar, no, antebraço, no, no, tríceps, no ombro, rapidão, rapidão, beleza? Então, vamos colocar mais um código, mais um código, hide, food, é o nome do código novo, beleza? Vamos, mais códigos, pra vocês, mais um código, pra vocês, coloca aí, o código, divini, musculas, divini, musculas, mais um código, aí, novo, pra vocês, mais um código, sensacionalmente, muito bom, e esses códigos, vão te dar, bastante boost, que vocês podem estar usando, ele vai aparecer aqui, tá vendo aqui? Vai aparecer aqui, onde você vai poder estar usando, beleza? Vocês usando, vocês, praticamente, com esses boost, vai ser muito mais rápido, vocês, é, fazer, esses status aí, e, claro, fazer as missões, as missões, você consegue, pegando, conversando, ou com o velhinho, e aí, vai mudando, a cada ginásio, que você vai, beleza? Tô no ginásio 4, de 8, né? De 8, ginásio, parede, deixa eu só clicar aqui, status, deixa eu ver, deixa eu ver, status, não, ok, ó, tem que ver aqui, status, vamos ver aqui, acho que é aqui, ombros, não, vou botar, esse aqui, baú, abs, pernas e, e ombros, ah, ombros é aqui, gente, ombros é aqui, beleza? Então, shine competição, mais um shine, vamos sair daqui, ok, vamos, mas só pra aí mesmo, aqui, como eu falei pra vocês, gente, ó, colocando os códigos, opa, chegou um aqui, ixi, mano, isso aqui, já ganhei fácil, ginásio, códigos, e aqui, é, eu, 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 tem que fazer, então, nesse instante, eu boto com vocês, tem que fazer essa missão, porque essa missão, é, complexa, então, vamos trazer todos os códigos rapidão, e vocês vão enricar de boost, beleza? Como eu falei, códigos pra vocês, códigos incríveis, vamos lá, vamos lá, divino e músculos, fruit pirate, dois, Tony, 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 fruit, vamos lá, pirate bug fix, pirate bug fix, vamos lá, update dois, update dois, mais um código, vamos lá, mais um código, como eu falei, é código rápido, né, 650K likes, sem o espaço, 650K likes, mais um código pra vocês, 150M visits, mais um código pra vocês, 1M members, 1M members, vamos colocar o código, 2.5M favors, 2.5M favors, esses códigos incríveis, gente, é muito código aí, pra te ajudar demais, acanhar, música, growth, bomba, mais, muito mais, deflation, lembrando, se você sair aí, do jogo, vai ficar contando ainda, então, você tem que gastar, usando, né, mais um código aí, pra vocês, 150K likes, 150K likes, funcionando perfeitamente, a gente coloca o código também aí, parei, parei, 100K ativo, tá vendo que outro código que tá funcionando, vamos lá, mais um código, e o último código, é este, 20M visits, esses são os códigos que estão funcionando perfeitamente, como eu disse, farm é muito, farm mesmo, pra estar conseguindo fazer tríceps, fazer muita coisa incrível aí, pressão, baú, tríceps, e muita coisa aí, bíceps, braço dianteiro, acho que esse braço dianteiro é o, não, porque eu preciso do tríceps e antebraço, eu acho que é o antebraço, não, antebraço não, eu preciso do tríceps e do bezerro, não, mas o bezerro, eu sei que tem, aqui, tríceps, pronto, status, vamos lá, rapidamente, se eu posso concluir aqui, acho que não posso, ela evolui, era pra estar evoluído, porque já tá 1591 bilhões, então, mas vamos lá, tá vendo, aqui eu faço rapidamente o tríceps, porque o tríceps é o mais fácil, depois eu faço o bezerro, depois o bezerro, tá vendo, que é muito rápido fazer com a coisa cheia, então, dica importante, depois disso, vocês vão fazer as missões, fazendo as missões, você vai pulando de ginásio, é bom pra quem tem que me peça, pra quem não tem, é absurdamente bem mais difícil, você tem que ter PC ligado, tem que ter, e muito escancarado, muita coisa incrível, tá vendo, eu já tô em 40%, 41, além de ganhar o tríceps, estou ganhando, o antebraço, então, quer dizer, o que, tá ajudando demais, tá vendo, aqui, a mochila vai enchendo, porque isso controla muito, e ajuda demais, ó, tá vendo, 45%, 46, 47, 48, 49, e aí vai sucessivamente, tá vendo, 49, mas é isso gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, daqui a pouquinho, mais vídeos incríveis, como você conseguir, ficar muito forte, aqui, no, de, ligue, ginásio, liga do ginásio, e é isso, valeu, e aí, 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 e aí